Então vamos ter momento da poesia de Susana Nunes Memórias dobradas Dei voltas às minhas memórias Em papel de lembrança dobrada E dei-lhe tantas formas Ficando a que mais eu gostei No singular amor que lhe dei Um barco de vela azulada Depois só me recordo De o pousar nas águas com cuidado Enquanto os meus pés murmuravam Com o caminho das pedras circulares Que se salientavam livres do rio Deixei-o ir, assim, sem destino Seguindo a sua própria vontade Nos olhos meus que o choravam Dobrei as minhas memórias Em papel de lembrança dobrada Só o meu amor por ti Eu não dobrei Dei-lhe uma única forma Aquela que eu mais gostei Um lírio de pétala orvelhada De Susana Nunes Recitado aqui por Manuel Jorge Tchau 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 Tchau